E aí gurizada, beleza? Bom, hoje um vídeo bem diferente pra vocês. Muita gente já me pediu pra fazer esse vídeo e hoje eu tô fazendo, vocês podem ver aí que tá no escuro, então tava anoitecendo aqui e hoje eu vou gravar aí as galinhas indo dormir, elas se acomodando pra vocês darem uma olhada como elas ficam. E ver todas elas juntas, né? Porque é difícil quando eu tento gravar elas durante o dia, elas ficam soltas pelo mato e é difícil de ver. Então, o vídeo hoje é tentando gravá-las, aí vocês podem observar como que é o entardecer aqui no mato, bem fechado. Ah, daqui a pouco pulou um, super predador em mim aí. Mas vamos ver se eu consigo mostrar ela pra vocês aí. Vou abrir o portãozinho delas aqui. Vamos ver. Começa a anoitecer, começa uns barulhos esquisitos aí já no mato que é engraçado de ver. Bom, não vou fechar o portão aqui, acho que elas não vão sair. Então, vou chegar aqui no galinheiro, eu vou evitar falar e só mostrar pra vocês. Vamos lá. 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 Vamos lá.